Música Canal ADU Sombral The Prime do Reggae Manda Vou tomar uma mistura aí pra galera, tá bom? Começa Duas Alfa Dominante E aí? Este é mais um foguete Cu E aqui a sequência aproxima Então troca mais Que tá na mente da vida Na mente da vida Se bem Conrói e mulher Só me diz onde é Tua roupa de rir Eu tô sem hora pra voltar Eu volto pra gerar É dia de comemorar Olha se bem Conrói e mulher Só me diz onde é Tua roupa de rir Eu tô sem hora pra voltar Hoje eu volto pra gerar É dia de comemorar Bora bebê E o porra começo Levante o pó Só quem tá solteiro Bora bebê Deixa ele fazer amor Hoje a farra tá pegada, hein? Bora bebê E o porra começo Onde é Só quem tá solteiro Bora bebê Deixa ele fazer amor Hoje vem pra lutar E o porra começo Já vai E o porra começo Canal A.B.U. Sombral The Prime do Reggae Alô, barato Alô, barato Alô, barato Alô, barato Alô, barato Alô, barato Vamos lá Fúria no Zoom Alfa Dominante E a turma chegando junto pra curtir Na manha Por enquanto Naquela misturinha da galera Vamos lá Vamos rolar Vamos junto Vem Olha teu cachorro Vamos rolar Vamos rolar Canal Adeus Sombral The Prime do Reb O que? Agora Vamos rolar Essa é mais uma pedra preciosa E Olha3000 Show 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 O que é isso? 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 E aí E aí galera de Maiana de Pé-dôs! Ele é feliz! Alô, tem um som! É na hora, Pai! Vai, 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 vai! Estrela do som! A-O-V-I-N-O-S-A! A-O-V-I-N-O-S-A! É o show da Poderosa! A gatinha da Cidade! A sequência foi criadora, foi criadora, foi criadora, foi criadora, foi criadora! Mãe music! My people don't know what to say! Manatien! Manatien! Misery! A-O-V-I-N-O-S-A! 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 A-O-V-I-N-O! A-O-V-I-N-O-S-A! 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 E aí está chegando! Dia 13 de Outubro! Boguando entre rios, estrela do som passando em arrebentильно geral, 13 de Outubro, Patriminação arcida, estrela do som em entre rios, para arrebentar geral. Vamos tocar muito mais pedra! Exclusividade de melodia, versículo de viola Exclusividade de melodia, versículo de viola Vem o vitória, vem o vitória Vem o vitória Vem o vitória Vem o vitória Meus É tão legal Mais um 있어요 Difícila da sequência. Vem com a musica. Qualidade. Alô, Adriano. Já joga em show, papai. Vem comigo, vem comigo. Hold me tight, you'll make me feel alright. Hold me tight, you'll make me all right. Hold me tight, you'll make me feel alright. Um chão de pedras. Hold me tight, you'll love me with all your mind. Sequência da Moridora. Vem com a musica da Moridora. Eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso. É, que estrela. Vamos, Adriano. Então, segura o chão. Segura o chão. Segura o chão. Hold me tight, you'll make me feel alright. Alô, Henrique. Alô, Ribeiro Play. Dia 12 e 13 de outubro. Vai ser o aniversário do Chimé Russo. Tomando o Tijinão Pinheiro. Quem to quer, vem da UFM. Vem comigo, dançar. Oi, Ricardo. Segura. Segura o chão da poderosa. Canal Adeus Sombral. The Prime do Reggae. Segura o chão da poderosa. Esse é o chão de canarão. Hold me tight, you'll make me feel alright. Hold me tight, you'll tell me without a mind. Resulto de verdade única. Estranho. Hold me tight, you'll make me feel alright. Não solta a jogada, não solta. Não solta que tem muito mais pedra. Isso aqui é o recado do meu master. Essa aqui não é pra namorar, não. Essa aqui já é pra casar. Melo da Companhia Espaçalberto. É o seguinte. É o seguinte. Cada hora que tiver uma mulher de olho, agarrar, ou deixar sua esposa, porque, na melhor da Companhia Espaçalberto, é uma música nova, pedra, gasta a mulher, ou a namorada, ou tomo uma cerveja gelada. Presta atenção nessa música. Eu não preciso a nova. O melhor da Companhia Espaçalberto. Linda, linda mesmo. Eu não quero. Eu não vou nem falar. Fala tudo mesmo. Eu sou o momento, eu vou começar. Exclusiva! Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Ela me dá tá companhia Yeah I will be there for you Eu vou te sentir Aí eu vou te saber Seu primeiro e te chefeu Eu vou te sentir Viga galera meus Leonor Whenever you're feeling down At least I want to be known I'll be there I'll be there Oh lapada Estrela do sol, a cor de nossa A cor de nossa Vem comigo, amor Se a man you want me Ae, meu rio Aqui é estrela, amor Não é porque você precisa de uma companhia Essa companhia Não precisa de hesitar Não precisa de hesitar Eu vou me dar Segura, rapaz! I know the feeling where I've been to such a fear Loneliness Ostar saque Se a man, se a man, se a man Search and think as it's time There's something to get high A broken heart This is my first time I will be there for you Can we see you too And a guys will be incredible But sweet Resclusividade Companhia de Santos Alberto Vem comigo, vem gostando do som, estrema! Estrela do som! Estrela do som no meu corpo! Briga galera, acabando, acabando, acabando! Vem comigo, vem comigo, vem comigo! Estrela do som no meu corpo! 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 E aí, aca! Oh, yeah! E aí? Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Ai, não é bom, Fabi, né? Vamos, Carol da Liberdade! Exclusiva! Vem comigo, vem comigo, vem! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Love comes when you least suspect it Oh, yeah! Oh, yeah! In more ways than one Love comes when you least suspect it É o show da Tandelosa! Sequência da Morridora! Love comes when you least suspect it É a nova sequência passando É as novas pedras da Número 1 As novas músicas da Número 1 Mais uma! Rupa de Carla Daiana! Carla Daiana! Vai, 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 vai! Demolitori, Demolitora Uma, 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 uma Uma, 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 uma Um abraço ao Ricardo e ao Rogério! You seem to be so blind No I'm a woman Can't make me move Então chama com agrada Chama que é mais uma carrada Hey! Dança comigo! Estrela! No one, no one, no one! A Rogério Corrigado! A reflexão, cadê a cerveja, senhor? Vem dançar! Riu a galera quebrando comigo! Sequência demolidora! Eu queria saber o que eu pensei Eu queria saber o que eu pensei Eu queria saber o que eu acho Mas eu queria saber o que eu pensei E me desculpa! Mas, velha! Não vem de nenhum! O que é isso? Estrela do Sol Estrela do Sol A Boa de Nossa E aí, Zati, Carabuna chegando Aqui é a Estrela Eu gostaria de saber O que eu fiz com o meu coração Eu gostaria de saber O que eu fiz com o meu coração Eu gostaria de saber Eu gostaria de saber Eu gostaria de saber O que eu fiz com o meu coração Eu gostaria de saber O que eu fiz com o meu coração E aí, Zati, Carabuna Canal A.D.U. Sombral, The Prime do Reggae. A gente pede parabéns, um show de festa, show de comportamento da galera, galera pirando geral. Fúria do Sul estrela, Rogério Láio, Raul e Piero, Eric Estrela, arrebentando geral. Fechou o dia de Roma, o melhor gerente do mundo. E o meu Márcio Ferreria que tá na área, esse vídeo se acha. Lá vem mais uma, especialmente o meu parceiro Rolé, que se amarra nessa aqui ó. Lá vem senhorita! A gatinha do Marcelo! Tori molidora! Vai, 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 vai! Boa Sena Rita! You're a pretty, 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 pretty girl! Yes Sena Rita! You know why nothing works Beco! Marco Aurelio, por amor e companhia! Atorando a companhia! Minha vida, so, 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 so. I feel free! We gotta dance on! Doin DJ involved Have vejo triff unions! Let the music down! So sweet! Pa-ro kind of sunny! Sena Rita! What are we so neat? And Sena Rita! Beijou, 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 beijou. Senorita, my dear Come on, my dear Bring on your friends, let me have some fun, all night Vai, senorita Pera putty, 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 dear Yes, senorita Vai senhorita Vai senhorita Tá pegando, maço, hein? Vai su RJ Insel missile Senhora A senhorita Raquel Vai, vai, vai Não pode nem dar punição Vai senhor, Ben inferno Agamona Trempa lim ou só Ag не nossa Ag e assassino E dança aqui, dança aqui Meu mamãe é dançado Só que eu não sei Pegada a dança E a senhorita vai dançando Você não é so sweet Dança comigo Vai senhorita Vai senhorita, vai senhorita Vai senhorita, vai senhorita Senhorita, my dear Senhorita, my dear Como vai vir Segura senhorita É a chupinha que tá passando É a chupinha Atuou O chão O chão O chão O chão É a chupinha que não é uma estrela Só que a estrela É a chupinha da chupinha A chupinha da chupinha Agitando É a chupinha que não é uma estrela Exclusiva É a chupinha que não é uma estrela É a chupinha que não é uma estrela Segura comigo, segura E este é a noção poderosa É a chupinha que não é uma estrela É a chupinha da chupinha que não é uma estrela É a 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 chupinha que não é uma estrela Canal Adeilson Brown The Prime do Reggae É todo mundo gostoso É a chupinha que não é uma estrela 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 Comprada, levantada pra dentro Isso aqui é a torcida Tá estranho no som Que paga pra entrar na festa Então, isso aqui É uma região de sete anos Na região da nova Na região da nova vai ganhar Sete, no setembro ou tudo Agora, com essa aí Saia Da minha frente Eu, cara A minha frente Eu, cara Eu, cara Eu, cara Pai 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 Para as termos pra dar Pai Pois Se você fosse uma barra, muito louco! Boa noite, continua! É um líquido! Oh, meu Deus! É um líquido! É um líquido! É um líquido! Eu trouxe o mundo frio. Agora é um líquido! É um líquido! Ok! O comando Donald Trump é Campanha! O comando Donald Trump, Velho, velho, velho Estima de uma presa e morrer Vou botankar 1 Saraná 4 Barão Como você nos chamou Cêenceu o jogo, Cachinha Oxateu Côministas Luciann 80 7 Barão Vão 2,5 e mais 3,5 e mais 4,5 e mais E aí E aí Eu sou um E aí Você vai dançar E aí E aí E o canal Adeilson Brown, The Prime do Reggae En aggiústria Presidente Acontece你可以 Avisa pra geral, Campegatina passou em preso! Faça sua corda Um leão do reitado, com o papel da dona! Você mora P needed, needed Porra Sente o som, Bernadinha! Sente o som! Qualidade! On! Uh! Watch everything it's something big burn So when you use it you feel no pain Uh! Now you while a song Wash the art of the troubles away Vingar tringando Gibran 2ze Asимость boys and girls P rider in the lost P rider in the lost E na cabeça da galera 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 Vamos, vamos, vamos. Tão fritiver e não poder bunda Tão fritiver e não ajudando Mostragem, show the way Mostragem, show the way Uou, 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 uou Uou, 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 uou Você gostou da olheidora? Uou, 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 uou Meu parceiro J.Cruz Taraya Eu queria chamar a atenção de um dono de uma Railonks Prata, não é? Não, não é perigo Tá atrapalhando a passagem de ônibus Tá ali uma galera aparecendo ali uma festa A Railonks é a placa Se eu peguei Não é erro, deixa eu dar mais um pouquinho Mais um bocadinho, como disse o alemiano Placa NEM2286 Só dá uma chegadinha assim Mais pro lado, pra que o ônibus possa passar Tá bom? Não, você quer dizer o seguinte A torcida na estrela 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 Que a gente recebe Toma um carinho Todos são muito bem-vindos aqui na estrela Já tá chegando na festa tradicional Dia 28 de julho No confronto Ilha dos Amores Ilha dos Amores Residência de Edison Por lá tem a radiola Qual que é a nome aqui? Black Melody E tem mais um cantor Tony Charles Se acondido a todo amor Pode tocar E a Tondinha dos autores está na área É só pedra A ladeira jornal Viu aqui de mim, viu aqui ó Aqui ó, aqui ó Já tá como é que fala Playá Ai! Ei! Vamos! Exclusiva! Liga a cadeira, atenção no geral! E agora? E agora? Marroquia! Mestre Kansaura! E number1, Estela! Vai! 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 Canal Adeil Sombral The Prime do Red Salmo Salmo Tribal Salmo 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 O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é? E bota pra dançar! 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 Cadê a mistura? E bota pra dançar! 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 Egぉ value! E bota pra dançar! E bota pra dançar! Tchau, tchau.